Se você se for, nessa vontade que eu senti Que de tristeza vou viver, que aquele adeus Não pude dar, você marcou a minha vida Na minha história, que chegou a ter medo do futuro E tá só lidando, que a porta bate E eu, para papapá Eu gostava tanto de você, meu Para papapá Eu gostava tanto de você Para papapá Eu gostava tanto de você, meu Para papapá Eu gostava tanto de você Eu conto tudo nessa sombra E até em medo do passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Pra não olhar Pensei a fé em me mudar Qualquer lugar que eu resisto está Eu sempre sabendo que fui você E eu Parapapá Eu gostava tanto de você Parapapá Eu gostava tanto de você Parapapapá Eu gostava tanto de você Parapapapá Eu gostava tanto de você Você é algo vazio É tudo pra mim Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Por que eu vou morrer de saudade? Eu gostava tanto de você Por que eu vou morrer de saudade? Eu gostava tanto de você Porque eu vou morrer de saudade? Porque eu canto que eu for morrer de saudade? Eu gostava tanto de você Eu gostava quanto de você Não pode morrer de saudade? Obrigado.